Coronel Sandro e deputado Sargento Rodrigues e presencial deputado João Leite. A presidência dos 10º do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proporções da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.785, de 2021, de autoria deste deputado Sargento Rodrigues, informando que, segundo o provimento 27.2003 do Conselho Nacional de Justiça, cabe ao juízo de cada uma das varas de execuções penais do Estado decidir sobre a destinação dos valores pagos referentes apenas de prestação pecuniária. Peço a Flávia para encaminhar o deputado Sargento Rodrigues a essa correspondência. Oficio José Joaquim Francisco Neto Silva, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.651, de 2022, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, informando que, acerca dos critérios previstos pela Lei Complementar nº 129, de 2013, para promoção dos servidores da instituição, não há pendências relativas a promoções pelos critérios de ato de bravura, invalidez ou pós-mortem, que têm envidado esforço a fim de regularizar todos os processos de promoção, de modo a dar concretude aos direitos dos policiais civis mineiros, com isso, tendo havido 800 promoções desde fevereiro de 2021, as quais contemplam o par do passivo do segundo semestre de 2019-2020 e primeiro semestre de 2021, há incluído critérios diversos, que também houve processamento de outras promoções atrasadas relativas a esses mesmos períodos já encaminhados para análise do Comitê de Orçamento e Finanças e, consequente, publicações, que ainda há pendências relativas à promoção por merecimento e antiguidade referentes ao segundo semestre de 2021, cujo edital seria publicado em breve, que pretende-se iniciar os processos de promoção por antiguidade e merecimento referentes, presença do deputado Duarte Bessi, referentes a 2022, ainda este ano. Quanto ao pagamento das verbas atrasadas, desde outubro de 2015, o pagamento enquanto suspenso devido ao atingimento do limite prudencial previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, contudo, sua direitura de administração e pagamento de pessoal, vem realizando os levantamentos desses valores e comunicando-os à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para o Pagamento Oportuno. Requerimento 11.717-2022, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, informando que foi solicitado à Superintendência de Informações e Inteligência Policial a realização de relatório para verificar o possível aumento do número desses delitos, crime de extorsão por par de flanelinhas e também para auxiliar em ações de combate pelas unidades responsáveis. Explicou que o primeiro Departamento de Polícia Civil de BH e a primeira Delegacia Regional de Polícia Civil Centro, inclusive, realizarão reunião com a Guarda Municipal de Belo Horizonte para discutir o assunto e a estratégia de operacionalização. O ofício da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.716-2022, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, informando a atividade de lavadores e guardadores de veículos, é reconhecida pela Lei Federal nº 6.242, de 1975, que dispõe sobre exercícios da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores da auto-providência e regulamentada pelo Decreto Federal nº 79.797, de 1977, sendo exigido aos profissionais, o respectivo registro perante o DRTMG, dentre outros requisitos pertinentes ao Poder Público. Destacou, assim, que, como medida preventiva, as ações de controle e fiscalização dessa atividade profissional, por parte dos variados atores governamentais, são fundamentais para a redução dos efeitos colaterais da clandestinidade, devendo ser fomentada com o objetivo de coibir a irregularidade no exercício da função. Ressaltou que a Polícia Militar de Minas Gerais tem tomado as providências de enfrentamento quando o presencial detecta o cometimento do mencionado crime. Além disso, os locais de maior incidência desse tipo de atividade na cidade foram mapeados para que as ações e operações ostensivas da instituição fossem intensificadas, inclusive, ações conjuntas com órgãos de fiscalização municipal. Solicito à assessora Flávia Pinheiro que destine as cópias das respostas desses requerimentos ao autor, deputado Sargento Rodrigues. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 11.907, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento. Com a palavra, o autor, deputado Duarte Bessi, para encaminhar a votação. Ok, senhor presidente, deputado João Leite, e Lúcio Spares, que, da mesma forma, nos acompanham virtualmente, todo o trabalho que dá certo, presidente, todo o trabalho bem feito, ele tem que ser louvado, tem que ser reconhecido. E, através do trabalho do senhor Márcio Cavalcante Bijalon, delegado da nossa Polícia Civil, lá de Alfenas, fez lá uma operação APAT, que desbaratou uma quadrilha que falsificava documento de veículo para financiamento junto a instituições financeiras. Era um prejuízo muito grande e as pessoas sempre reclamando. E, no trabalho que o senhor Márcio Cavalcante, delegado regional, fez, nós tivemos a completa solução do caso. Nós estamos aqui apresentando o requerimento para que novas ações como essa possam continuar sendo uma constante na nossa Polícia Civil e que os nossos cumprimentos, o nosso reconhecimento, possa chegar a toda a equipe da Polícia Civil aí de Alfenas, reconhecido aqui nessa comissão, que é tão importante nessas manifestações e por essas ocasiões. Ao tempo que, da mesma forma, permita-me, vossa excelência, eu quero saudar aqui os vereadores Luiz Fernando Ferreira e Eduardo Santos. Juninho, é o Manteiga e o Juninho, então, aqui eles são de extrema. Uma cidade, presidente, que vossa excelência sabe bem da força econômica daquele município, lá em extrema, a geração de emprego e renda, é um exemplo para toda a nossa Minas Gerais. E são vereadores de extrema, estamos acompanhando aqui hoje. Eu quero aí saudar todos vocês, na pessoa dos dois vereadores, o Juninho e o Manteiga, pela visita, estando aqui ao lado dessa estrela da casa, o deputado João Leite, conhecido mundialmente, nacionalmente, quando esteve defendendo o Atlético Mineiro, e é um prazer estar com ele aqui, esse amigo, que é também um competente deputado. Essas são as nossas considerações, presidente. Muito obrigado. Muito bem, bem-vindos vereadores da nossa querida extrema, orgulho de todos os mineiros, o Juninho Manteiga. Juninho é da direita, Juninho é da direita, e Manteiga é o outro. Agora, presidente, só não quer... Então, o Manteiga é justamente porque eu perguntei por que Manteiga, e ele explicou que quando criança chorava demais, e o pai chamava que era Manteiga Derretida, e ficou Manteiga até hoje, virou vereador, cresceu, está aí, é Manteiga até hoje. Muito bem. Obrigado. Em votação, requerimento, seus deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento do deputado Duarte Bechir, que homenageia a nossa Polícia Civil, também representada no nosso sul de Minas, em Alfenas. Requerimento número 11.906, 2022, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento, sua excelência, deputado Sargento Rodrigues, deseja encaminhar o requerimento, a votação? Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Duarte Bechir. Bom dia, presidente. Bom dia. Não, presidente, eu só estou acompanhando aqui a votação, são requerimentos já de rotina, importantíssimos, mas de rotina. Só vou acompanhar aqui a votação. Muito obrigado. Continua aí nos representando nesse trabalho importante que V. Exª está fazendo por Minas Gerais. Está em votação, o requerimento. Srs. deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa. Requerimentos do deputado Sargento Rodrigues. Quatro requerimentos, deputado Sargento. Cinco, deputado Sargento Rodrigues. O primeiro, sua excelência, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, pedir de providência para que regularize com urgência os repassos devidos à Avante Social, instituição responsável pela gestão da Casa de Semiliberdade de São Luís, de modo que essa possa colocar em dia o pagamento de seus funcionários, em virtude do não repasse de duas parcelas pelo Estado, o pagamento de todos os funcionários do Programa de Semiliberdade está há três meses em atraso. Assim, diante da gravidade do exposto, que atinge verba alimentar de trabalhadores, quanto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Segundo o requerimento, deputado Sargento Rodrigues, seja realizada a audiência pública debater o atraso, os repassos devidos pelo Estado, as instituições responsáveis pela gestão das unidades de semiliberdade do Estado e seu impacto no contexto financeiro dos funcionários atuantes em citado programa, na medida em que muitos estão sem receber salário. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, seja formulado o voto de congratulações com policiais militares pela rápida e eficaz assistência a uma criança em crise epilética. No dia 14 de 10 de 2022, na cidade de Juiz de Fora, os congratulados foram acionados por passageiros do ônibus na linha Centro Linhares, onde a criança, acompanhada de sua madrasta, estava em crise. prestados os primeiros socorros fundamentais à sua sobrevivência, a vítima foi encaminhada ao hospital mais próximo. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, os congratulados ao comandante da centésima, trigésima, quinta, companhia PM, da Nossa Senhora de Lourdes, juiz de Fora, e ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Essa é uma homenagem que a gente fica admirado e orgulhoso da nossa Polícia Militar, uma criança atendida pela Polícia Militar. Muito bom o requerimento, deputado Sargento Rodrigues. Seja encaminhado também o outro requerimento à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providência para que uma viatura modelo SUV com cele armamento seja destinada à 28ª Companhia da PM, da 62ª Batalhão de Polícia Militar, sediada na cidade de Inhapim. O citado veículo é de suma importância, principalmente na otimização dos resultados do projeto de polícia preventiva e repressão qualificada, assim sendo, diante do exposto, quanto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Requerimento, deputado Sargento Rodrigues. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAG em Belo Horizonte à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir de providência para adoção das medidas igualmente cabíveis à solução do atraso também nas publicações dos atos de promoção da carreira de escrivão de polícia e o efetivo pagamento das verbas atrasadas relacionadas a essas promoções. Segundo informações, escrivães de polícia que preenchem os requisitos legais para as promoções por antiguidade e critério especial, que inclusive independe de vagas, estão sendo prejudicados pelo atraso na publicação dos atos administrativos, uma vez que reflete diretamente em respectivas remunerações. Dessa forma, diante da grave violação dos direitos de vários policiais civis, é que conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Indago aos deputados, deputado Arbechic, se ainda deseja fazer uso da palavra. Deputado Coronel Sandro, deseja fazer uso da palavra? Não, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns aí pela condução dos trabalhos. Bom dia, deputado Coronel Sandro. Deputado Sargento Rodrigues, presidente desta comissão, Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Vossa Excelência, tem mais algo para nós, deputado? Sim, presidente. Quero agradecer novamente Vossa Excelência, deputado João Leite. Sempre nos honrou e sempre brilhou à frente dos trabalhos dessa comissão. Queria agradecer Vossa Excelência pela presteza, pelo empenho. Agradecer a presença do deputado Duarte Bestia também aí, fazendo aí a composição do coro, deputado Coronel Sandro. Nesse momento, deputado João Leite, eu pedi Vossa Excelência que pudesse abrir os trabalhos da comissão. Eu estou no gabinete, estou no gabinete, mas como estava de saída do gabinete, estou em destino até o Aflatone, amanhã, às nove horas da manhã, estaremos recebendo o presidente Jair Bolsonaro naquela cidade. Então, queria agradecer Vossa Excelência e dizer sempre do meu apreço, da minha admiração e de todo o respeito que eu tenho pelo trabalho de Vossa Excelência, sempre nos ajudando, nos apoiando e brilhando na comissão de segurança pública. que Deus continue a nos abençoar nessa caminhada que nós temos pela frente. Muito obrigado. Amém, muito obrigado. Eu queria agradecer, nesse final, a Flávia, conduzindo a gente aqui nesse trabalho. A Gabi, não é? Nós temos aqui a assessoria, o doutor Jacó está aqui, a assessoria do nosso Duarte Bixi, Samuel me assessorando também, a presença de Tim Maia, grande presença aqui de Tim Maia. O que eu ouvi está lá. É, a fera está lá. Natália, não deu a honra, ficou lá fora, não é? Pois é, faltou aqui dentro. Padrão Globo é diferente, não é, Jair Leite? Padrão Globo é diferente. Nosso fotógrafo Ricardo, conduzindo os trabalhos remotamente a Laura e deixou a gente mais bonito, nosso repórter cinematográfico Fausto, grande abraço, Bruna também está comigo aqui e a nossa professora Ana, essa professora Ana já me deu uma aula aqui hoje cedo, viu, Duarte? E Zé Alberto, esse atleticano, Zé Alberto, esse grande atleticano e mais o jovem lá, gente? Gabriel? Está muito bem. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Padrão Globo. Obrigado.